Olá, boa tarde, uma hora nove minutos. Estamos chegando com o plano de jogo, saudando todo o Rio Grande do Sul e hoje uma saudação especial para a capital, para Porto Alegre. E você vai conferir no programa de hoje, nadador do União garante vaga olímpica nos 200 metros nado livre. Em estrela, um time para jogadores de futebol canhotos. Atletas da aldeia da fraternidade buscam apoio para competir em São Paulo. O nadador André Pereira garantiu classificação para os Jogos Olímpicos. O atleta do Grêmio Náutico, aqui do Grêmio Náutico União, fez o quarto melhor tempo nos 200 metros nado livre na última seletiva olímpica. Após a prova, André gravou uma mensagem de agradecimento que a gente vai ver aqui agora. Quero dizer que confirmei a vaga olímpica para a minha primeira olimpíada. Estamos aí, conto com a torcida de todos. Agradecer a União, agradecer aos meus amigos, as pessoas que me apoiaram. E estamos aí, né? 2016 é nosso. Que legal, parabéns ao atleta, parabéns ao Grêmio Náutico União e que represente muito bem o Brasil na Olimpíada. Atenção, hein? Imagine um time de canhotos. É, um time de canhotos. O futebol seria bem diferente, não é mesmo? Mas isso, sem dúvida, é algo pouco provável. E é aí que você se engana. Em estrela, tem um time que treina exatamente isso. Acompanhe na reportagem da TV Univates. Altemir Hausmann já é figura conhecida dentro do futebol. O estrelense foi auxiliar de arbitragem e participou até de uma Copa do Mundo. Agora ele se dedica a outra atividade. Quer ensinar esses garotos a jogarem futebol. Mas aqui tem uma peculiaridade. Os exercícios são feitos para aprimorar as habilidades com o pé esquerdo. Canhotos é o nome da equipe. Meu pai foi canhoto, jogou futebol. Eu sou canhoto e os meus filhos também são canhotos. Só que os meus filhos são canhotos e escrevem com a direita. Então, partindo dessa ideia, e também uma estratégia de marketing, porque a ideia da escolinha é formar especificamente canhotos. Não que eu não vá trabalhar com os que são dessas, mas eu gostaria de colocar mais forte a parte dos canhotos para ser referência no estado, na cidade ou na região. Normalmente, o cara que é canhoto, ele tem uma certa habilidade a mais com a direita. Então, ele acaba tendo a facilidade de trabalhar com as duas pernas. E isso se torna um diferencial. Arthur é um dos atletas. Ele é destro, mas leva o treinamento a sério e, aos poucos, está aprimorando a canhota. Acho que sim, mas precisa de prática. Precisa treinar bastante. Para mim, é como se fosse um esporte que eu mais gosto. Queria seguir uma carreira profissional, amador. Tanto faz. Outra figura do time é esse aí, o Pedro, de cinco anos. Por enquanto, o pé esquerdo precisa de mais treino. É, eu estou aprendendo, mais ou menos. Está difícil, está tranquilo. Está legal. Desde tanto tempo levando o meio do futebol como profissão, agora a atividade é uma diversão para Altemir. Para mim, é um elixir, né? Porque eu passo trabalhando na empresa e, quando eu chego aqui, eu convivo com essas crianças. E pode até, para não parecer, mas a gente mais, acho que, aprende com eles do que ensina, né? É uma... Tu pode ver que tem crianças pequenininhas aí, uns que até já saíram da escolinha, pelo tamanho e tal. Mas os pequenos mesmo são um baita ensinamento. É, parabéns pela iniciativa, mas, democraticamente, eu sou totalmente contra. Eu acho que não dá para tirar a característica de cada um. Não, o destro é destro, o canhoto nasce canhoto. Senão, que nem um vídeo que rola aí na internet, o pai amarrou o pé da criancinha de quatro anos na mesa e só deixava ela chutar com a perna esquerda, né? Aí não dá, né? Olha só, a aldeia da fraternidade desenvolve em Porto Alegre atividades esportivas e culturais. Um grupo de jovens atletas necessita, atenção, de ajuda para disputar uma competição em São Paulo. Mas, independentemente do resultado, no tatame, o projeto é vitorioso, porque promove a educação e promove a cidadania. Veja, cidadania. Esses são os destaques da equipe de jiu-jitsu da Aldeia da Fraternidade, na Zona Sul de Porto Alegre. Com 20 títulos gaúchos em diferentes categorias, o grupo tem mais de 60 medalhas. No ano passado, foi escolhida a melhor equipe Kids do Rio Grande do Sul. Agora, o foco da preparação é o Campeonato Brasileiro, que acontece em São Paulo, de 1º a 17 de maio. Cinco atletas vão competir. O que mais você está focada hoje para treinar? Ah, eu espero ganhar, né? Porque é muito importante também para mim. Porque é um campeonato brasileiro, a gente do Brasil inteiro. É uma oportunidade única. O que significa o jiu-jitsu para ti? Ah, é um esporte bom, né? Dá para ensinar várias coisas, educação, disciplina. É um esporte bom. Esporte bom, se ensina a defender, ter respeito, não brigar na rua. Jiu-jitsu significa para mim uma coisa muito boa. Eu gosto de fazer jiu-jitsu bastante. A equipe treina três vezes por semana. Os alunos são crianças de 6 a 16 anos, vindas da rede pública de ensino. Somente no jiu-jitsu são 40 alunos. Mas a aldeia da fraternidade acolhe cerca de 240 crianças no turno inverso ao da escola. E a gente tenta proporcionar para o público que não tem essa oportunidade, né? Dentro da sua comunidade ou da sua família, essas atividades diferenciadas, tentando direcionar essas crianças para a sua potencialidade. Vocês agora estão indo para São Paulo, estão precisando de parceiro. Sim, a gente está com a viagem marcada para o dia 26, levar cinco crianças para o campeonato brasileiro de jiu-jitsu em São Paulo. E a gente aceita doações, a gente aceita doações de alimentos, doações em dinheiro. E a gente conta com a ajuda também das pessoas que acreditam que o esporte também é um movimento de transformação social. Além de formar atletas, o projeto forma, sobretudo, cidadãos. O esporte em si, né? Mas a luta, ele traz diretamente a disciplina, o respeito, né? Que tem que ter em cima do tatame com os colegas, a disciplina de treinar para poder competir. E conforme as crianças vêm entrando, elas vão aprendendo que tem que respeitar, que tem hora da formação, tem silêncio, tem deu para falar, tem que levantar a mão. Então, isso aí, eles vão acostumando, acostumando, chega uma hora que vira um hábito deles, né? Mas o respeito em cima do tatame, que eles aprendem, né? A silêncio, botou os pés aqui dentro e acabou a brincadeira. Então, isso aí é bem legal, assim, que eles começam a aprender e levam para casa, né? Belíssima iniciativa. Quem quiser ajudar na viagem os atletas ou os projetos da Aldeia da Fraternidade, anota aí o telefone que está no vídeo. Pode ligar agora, 3268-3313. O código é o 51. E se você quiser mandar sugestões, vídeos ou algum recado para nós, mande um e-mail para o planodejogo, arroba, também na tela, tve.com.br. A gente vai para um rapidíssimo intervalo e já volta. No Plano de Jogo recebemos Abílio Mendes, técnico de boxe olímpico, educador social que desenvolve um importantíssimo trabalho social através do esporte na cidade de Esteio. Abílio, boa tarde, prazer em tê-lo aqui no Plano de Jogo. Boa tarde, Farid. Tudo tranquilo? Tudo, prazer em estar aqui novamente. Fala um pouquinho desse programa, que é uma integração, inclusão social que existe já há 10 anos. Sim, é o Programa Integrado de Inclusão Social, que é patrocinado pela Prefeitura Municipal de Esteio. E a gente trabalha com jovens até 18 anos, que estejam estudando, com diversas oficinas. E já ajudou muita gente, né? Já ajudou bastante gente. Alguns dos educandos que iniciaram lá, hoje eles estão lutando, competindo. Estão fazendo imagens ali agora. Sim. Eles estão, profissionalmente, em alguma área de alguma oficina, eles estão se destacando. E principalmente fora das ruas, né? Com certeza. Com certeza. Eu acho que a principal ideia é tirar eles da rua, né? A comunidade ajuda, auxilia, participa? Bastante. Os pais frequentam as oficinas, estão sempre presentes. Acho que isso é bem importante, assim, pra ter um vínculo com eles. Agora, pelo reconhecimento do teu trabalho, é com muita alegria que a gente vai anunciar aqui no nosso plano de jogo que o professor Abílio Mendes, que é técnico de boxe olímpico, é educador social, que desenvolve esse projeto social de extrema relevância, foi escolhido para ser o condutor da tocha olímpica em esteio. E isso não é pouco, professor. Não, com certeza. Eu acho que foi mérito do nosso trabalho, do desenvolvimento, não só meu, mas de toda a equipe. E, pra mim, é uma honra muito grande conduzir essa tocha olímpica, que eu acho que passou por mãos de pessoas muito importantes. Eu, que sou da área do boxe, mais específico, assim, Mohamed Ali, nas Olimpíadas em Atlanta, que ele carregou a tocha, né? Eu acho que é um grande prazer. Eu acho que estará bem representado esteio. Que bacana, né? E tu concorresse, tu foi escolhido pela comunidade, isso é importante, né? É. E isso faz, mais do que nunca, ressaltar o trabalho que tu fazes lá na comunidade. Com certeza. Que dia? Que dia vai ser? Dia 8 de julho, às 8 horas da manhã, a tocha estará, eu estarei recebendo a tocha na frente da Casa de Cultura de Esteio, que é no centro. E que, pessoal... E qual é o percurso? A gente não tem ainda o percurso, porque o Comitê Olímpico, o organizador da tocha, ele vai mandando por e-mail para a gente... Vai mandando por partes, como vai acontecendo, né? Então, a gente... Eu sei que vai sair da Casa de Cultura, que eu já tenho essa informação, mas a gente não tem o trajeto ainda. Convocar, aproveitar a oportunidade para convocar o povo esteense lá, pessoal, que compareça às 8 da manhã. Eu sei que é cedo, né? Não, mas é um momento histórico. Mas é um momento histórico. Acho que para Esteio, para o município do Rio Grande do Sul também, eu acho que o pessoal que quiser acompanhar, estar junto lá, são bem-vindos. Uma outra questão, voltando ao trabalho social, quais são as maiores dificuldades que tu encontras? E quem que está assistindo, nesse momento, o plano de jogo? São milhares de pessoas agradecendo o carinho da audiência, que só sobe, graças a Deus e a vocês. Como é possível fazer para ajudar? Tem algum telefone, algum contato, enfim? 3473-0622 é o telefone do projeto, Programa Integrado de Inclusão Social. Pessoas, empresários e empresas que quiserem ajudar, que quiserem participar, padrinhar... Repete o telefone. 3473-0622. Falar com a nossa coordenadora, Cleia. O nosso GC, ela já colocou rapidinho, já está na tela. Parabéns. Então, eu acho, assim, que é importante ajudar. Eu acho que nunca, sempre vai ser bem-vindo a ajuda. Acho que a gente tem que se propor a ajudar as pessoas. Muito bom. Professor Abílio Mendes, técnico de boxe olímpico, homem que vai cuidar da tocha lá em Esteio. Muito obrigado pela presença aqui no Plano de Jogo. A TV é a única TV do Estado que dá espaço para todos os esportes. Seja sempre muito bem-vindo. Prazer é meu. Obrigado. E você pode acompanhar o Plano de Jogo também na internet. É só acessar o canal da TV no YouTube. O endereço está aqui, está aí na tela. Está certo? Ah, 9 horas da noite, 21 horas, tem reprise. Então, era isso, pessoal. Agradecendo por demais o carinho da audiência, o carinho da sua sintonia. A gente volta a se encontrar amanhã. Uma ótima terça-feira. Tchau.